O cinema chega pra mim como encantamento, como magia. Ele é um poeta mesmo, é mais do que um filósofo. Sempre, lá nas instâncias arquetípicas, simbólicas, ele não tava discutindo, você vai daqui pra cá, você vai daqui pra cá. Ele falava da fúria, ele falava dos deuses. É quase como se ele saísse do John Ford pro Tim Burton, sabe? Hoje nós temos o que comer. Amanhã não sabemos, meus queridos. Ele nunca se frequentou set de ninguém. O cinema dele é de própria lavra. Eu acho ele muito verdadeiro no que tange ao registro de uma época. CINEASTAS Você vê no Prime Box Brasil. CINEASTAS CINEASTAS